Oi galera, estamos de volta, olha que coisa bacana. Eu estava falando aqui de fã, mas vamos falar do ídolo também, tem ídolo mané também. Por que, Thiago, você pergunta pra mim, por que? Por que, cara? Então, responda pra você por que, já que você perguntou por que. Porque a gente tem o ídolo metidão, rola muito isso também. Sabe aquela, vem aquela, oi, dá licença, eu vim de Macapá só pra falar com você, só pra entregar você essa carta, eu queria só que você recebesse essa carta, Capar, claro, obrigado. Obrigado. Ô, Jane, me tira essa pessoa daqui, essa próxima. Agora estamos pensando de novo em fã, será que tem fã de político? Ai, meu, lá vem o senador, ele tá vindo. Meu, você é muito lindo, eu adoro seus projetos, nossos projetos são lindos, maravilhosos, Barbie, por que que você, meu, por que que você vetou aquela lei? Foi pro minha causa, não foi que você vetou aquela lei? Porque eu odeio a água salobra, né? Então, ai meu, que ódio. Agora e o cara que fica assim pra você, ó. Vê o mano quiaba ali, fica assim, ó. Isso aqui que é. Ai, que é. Espira, espira como ele anda. É diferente, né? Aí, peraí, tá olhando. Fala, olha. Não, eu não vou falar com ele, né? Não quero incomodar. Olha, 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 olha. Tá olhando, olhou. Olha ele de novo. Acho que eu vou passar perto dele. Peraí, não vou falar, porque eu não quero incomodar, né? Peraí, ó. Não vou falar. Vai cair uma moeda aqui, ó. Uma moeda. Não vou falar. Ah, rapaz. Fala, olha aí. Aí não é fã, é a mulher que tá dando mole, tá querendo se... Ah, é? Não sabia. Então era isso o tempo todo. Mentira. Então um abraço para o Johan Sebastian Bari e o Fagote Elétrico. Imagina o Fagote. Pessoal de Abadá não é ouvindo o bar. Agora, temos um e-mail aqui que fala, ela é muito interessante. O e-mail é o seguinte. Fernanda Moraes. Nome de atriz, né? Fernanda Moraes. É um bom nome de atriz. Quero fazer um apelo. Meu namorado, o Serginho, está viciado no 15 Minutos. Uau. Eu não aguento mais em caixa alta. As piadas que ele faz são no 15 Minutos. As músicas que ele canta, ele ouviu no 15 Minutos. O almoço que ele come sempre tem quiabo. Que que é essa? Você para com esse negócio aí, seu safadão. Ele é flamenguista, mas já diz gostar também do Botafogo. Me vê? Ela diz. Nunca. Desde que não seja entre 9h45 e 10h. Estou desesperada. Como faço para ter meu namorado original? Aproveitam e façam uma música sobre dois pontos. Como uma mulher pode reconquistar o seu namorado? É a Fernanda conquistando o seu namorado, Serginho. Eles são aqui do Humaitá também, no Rio de Janeiro, os nossos vizinhos. Tomara que eles ouçam, vamos tocar bem alto. Beleza, quiabo? Toca um negócio aí. Não sei. Toca aí. Eu não sei lá qual é a música. Vamos fazer? Vamos lá. Reconquistar o namorado. Vamos lá. Ó. Tocando com o pé. Para reconquistar o namorado, você sabe como é. Tem que tocar com a mão e também tem que tocar com o pé. Você tem que ser versátil, tem que falar bem. Não pode falar de casamento ou neném. Senão você pode assustar o marido. E vai ficar tudo full. Eu tinha sonhado que um dia a gente ia se casar num bangalô embarrado, sair. Mas você só quer saber de amigo, praia, balada, lápia, sair. Quero reconquistar você. Quero achar de novo o meu caminho. Contigo eu quero estar, bebê. Quero estar contigo, meu Serginho. Mas eu falo a verdade, eu não minto, não dá bola pra mim. A parte das nove e quarenta e cinco. Mas, meu Deus, cadê você? Até agora está ligado na MTV. Então vamos dar um presente pra Fernanda. Não, não é uma pelúcia, urso panda. Esse presente é pro Serginho que te ama. Pra ele ficar com você, vou acabar o programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí